Onde sim? Afasta um pouquinho tua mão Eu tenho que levantar ela porque tu tá abaixando muito a máquina Aqui onde eu tô com a mão, pra mostrar que não tem Tu tá... Aqui moça Cadê? Cadê a Pitinha? Aí moça Acho que deu Pega aqui o corpinho dela todo Tá, vai lá, tem meu telefone Desliga, eu vou ter meu telefone E aí... Ó...